Música No Dia Internacional da Mulher, a Escola do Legislativo da LERJ promoveu uma palestra em comemoração à data com a temática Combate à Violência contra a Mulher e aproveitou o evento para também fazer a divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual que desde 2020 auxilia mulheres vítimas da violência doméstica no pedido de medidas protetivas de urgência A advogada Isabelle Faria iniciou a palestra fazendo um apanhado histórico da luta por direito das mulheres Diversos personagens e acontecimentos foram citados Cleópatra, Joana d'Arc, Elisabeth I, a Revolução Francesa na Idade Contemporânea até Olympe de Gouges Pensadora e escritora considerada um ícone da primeira onda do feminismo por volta de 1790 Em 1893, uma colônia na Austrália foi a pioneira em conceder o direito a voto das mulheres No Brasil República, as mulheres somente foram incluídas na política na década de 1930 pelo Código Eleitoral de Getúlio Vargas Carlota Pereira Queiroz foi eleita a primeira deputada federal do país em maio de 1933 Apenas em 2002, o Código Civil passa a garantir o poder familiar e capacidade civil plena da mulher Em 2006, é promulgada a Lei Maria da Penha E em 2015, é criada a forma qualificada do homicídio em razão do gênero, o feminicídio No passado a gente tinha uma difícil aplicabilidade, inclusive de eficácia social Ainda que a partir do início do século XX a gente tivesse direitos garantidos às mulheres Ainda que de forma moderada Hoje em dia que a gente vê a efetivação desses direitos na prática E é essa a importância da gente estar sempre debatendo E da gente estar num espaço como é a Ilerge, como é a Alerge Debatendo esse assunto A gente precisa de políticas públicas sempre, constantemente Fazendo valer esses direitos que estão previstos na lei Bianca Alves, advogada criminalista, falou sobre o conceito da violência de gênero Um tipo de violência física ou psicológica Exercida contra qualquer pessoa ou grupo Que pode ter diversos tipos, como violência doméstica e assédio Um terço das mulheres já sofreram algum tipo de violência por parceiros íntimos Ano a ano, os dados mostram o aumento da violência doméstica, principalmente com a pandemia O que traz uma reflexão sobre a necessidade de mudanças do cotidiano A gente tem que deixar claro que toda a sociedade tem que se voltar para o combate à violência Os homens e as mulheres e educar as crianças para que elas sejam crianças As crianças que não reproduzam falas machistas Por exemplo, briga de marido e mulher não se mete a colher E outras frases que a gente escuta normalmente Os conceitos de violência doméstica também foram abordados no encontro Qualquer ação ou omissão baseada no gênero Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico É considerada violência doméstica As violências sexuais, patrimoniais e morais também fazem parte dos conceitos de violência doméstica Que devem ser combatidos A advogada falou sobre a importância de saber identificar esses casos E principalmente saber como se proteger A violência doméstica consiste em cinco tipos Tem violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial O mais importante aqui é dizer como você pode denunciar Quais são os sinais da violência e como você pode denunciar Se você está vendo uma violência agora Liga para 190 e denuncie a violência Porque pode ocorrer inclusive uma prisão em flagrante na hora Se você por acaso precisa de informações Você tem que ligar para 180 Existem delegacias especializadas no Rio Apesar de não serem tantas Então é preciso que se efetive mais políticas públicas Que se criem mais delegacias de polícia E que também se formem policiais já adequados a essa questão de gênero Segundo dados do IBGE Somente em 2020 mais de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência A cada oito minutos uma mulher é agredida no Brasil Somente no estado do Rio Mais de 100 mil denúncias de violência contra a mulher foram feitas durante a pandemia O criador do aplicativo Maria da Penha Online Falou sobre como a ferramenta vem ajudando mulheres a denunciar seus agressores E a conseguirem medidas protetivas O aplicativo foi pensado para ser um aplicativo web Então ele permite a geração do pedido de medida protetiva por meio virtual Então a vítima pode acessar pelo celular, pelo computador, pelo tablet Qualquer dispositivo eletrônico com conexão à internet E o importante é pensar também no aplicativo web Em vez de aplicativo de loja virtual O diferencial é esse que você falou Não precisar de download Não precisar ter na tela do celular o risco do agressor ver aquele aplicativo Então a gente mapeou exatamente quais são as soluções necessárias Para implementar o aplicativo Então o aplicativo web foi a nossa solução escolhida O aplicativo permite a geração, como eu falei, do pedido de protetiva E envia automaticamente para o Tribunal de Justiça Então o Juizado de Violência Doméstica Familiar da capital E o aplicativo agora foi expandido para todo o estado E a gente vai agora em março expandir para o Tribunal da Paraíba Então o aplicativo tem essa versão justiça E também tem a versão mais global Então que ele busca integrar toda a rede mesmo de atendimento à mulher Tanto a Prefeitura, pelo Centro de Atendimento à Mulher E também a Defensoria Pública, a Polícia Civil, Polícia Militar Ele é um amplo ecossistema de proteção a essa vítima, a mulher em situação de violência sul-américa Tchau! Tchau!